Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer um vídeo de tarô, uma mensagem de tarô pra vocês. Uma coisa que eu não faço, já tem aí, acho que, mais de um mês, né? Vocês ficam pedindo, ficam mandando mensagem. Marina, não esqueça da galera que gosta de tarô aqui do canal. Então, estou aqui por vocês pra gente conversar um pouquinho sobre qual a mensagem que vocês precisam receber nesse momento que pode ajudar vocês aí no período que vocês estão vivendo agora, né? É sempre bom mentalizar, enquanto eu estou embaralhando as cartas, enquanto eu estou tirando o arcano, qual é o maior problema que você tem nesse momento? Qual é a maior questão aí que você pode querer ou precisar de uma atenção, de um conselho, de uma ajudinha? Quem sabe alguma coisa que eu falo faz o estalo acontecer dentro de você, tá? Pra melhorar essa situação. Antes da gente começar, eu quero dar um aviso. Quando chega outubro, é porque o ano tá acabando, né? Quem trabalha com agendamento sabe disso. Tô aproveitando esse momento aqui pra avisar que eu tô abrindo a minha agenda de novembro e eu provavelmente vou fechar até o final de novembro a agenda de dezembro de 2024, de 2023. Então é muito importante quem quer fazer o seu mapa astral, a sua revolução solar, o seu mapa feminino ainda em 2023, entre em contato comigo, tá gente? Porque quando chegar ali no final de outubro, início de novembro, que a minha agenda de dezembro estiver fechada, eu vou ter que agendar pra janeiro. Eu vou ter que agendar pro final de janeiro, pro início de fevereiro. Sempre tem algum tipo de complicação aí, porque as pessoas ficam chateadas de estarem sendo agendadas pro final de janeiro e pra fevereiro, que parece muito longe. Mas é o que acontece. Então se você tem interesse em fazer o seu mapa ainda esse ano, a gente ainda tem vaga, mas é uma vaga pra novembro e dezembro. Na verdade, seria a partir da segunda semana de novembro e até a terceira semana de dezembro, que é até onde eu vou trabalhar esse ano. E depois eu entro de férias, tá bom? De recesso. Então fica aqui o aviso rapidinho pra gente não perder muito tempo. Como opções pra vocês, hoje a gente vai ter a flor vermelha, fresquinha do jardim, gente. Isso aqui saiu do jardim agora. Opção 1, que é a opção da flor vermelha. E a opção número 2, que é essa flor de São Miguel aqui, roxinha, linda. Eu coloquei várias ali pra minha Nossa Senhora, porque tá cheio lá embaixo no jardim. Então, façam a escolha de vocês e eu já volto com a gente. Hoje nós vamos usar um baralho de tarô só, que é o baralho encantado, o Enchanted Tarô. E eu vou puxar um arcano maior e um arcano menor pra dar um conselho aí pra vocês, tanto numa questão maior, que o arcano maior fala aí, né, uma mensagem mais importante, mais ali voltada pra uma questão pessoal, uma questão íntima, uma decisão que vocês estão tendo que tomar. E também o arcano menor, pra gente ver ali a vida cotidiana, e qual o conselho pra vida cotidiana, pra aqueles pequenos detalhes do dia a dia de vocês. Quem escolheu a opção número 1, essa é a leitura de vocês. Vou embaralhar e a gente já volta a conversar. E aí E aí E aí E aí O arcano da lua, vamos tirar do baralho dos arcanos menores agora. Três de ouros, então gente, aqui tem uma questão material, financeira, enfim, pode ter a ver com alguma colaboração, alguma coisa que exige o seu trabalho mais de outras pessoas. Por exemplo, quando você está em uma pós-graduação, na faculdade, você tem que fazer trabalhos que você não faz sozinho, né? Você precisa das outras pessoas ali, você precisa de um esforço coletivo para fazer. Muitas vezes o três de ouros fala disso, tá? Fala ali de uma energia de colaboração ou da falta de colaboração. Então é importante vocês pensarem no quanto talvez você esteja pegando do peso dos outros ou você está deixando em cima de alguém também, né? O três de ouros, ele geralmente fala, quando ele vem junto com a lua, tem algumas inseguranças materiais também, ok? Então para além dessa questão de vocês precisarem de um conselho em relação ao trabalho colaborativo no trabalho, né? Lá no seu, no seu, no trabalho onde você faz ali a sua vida profissional, a sua vida financeira, ou na sua faculdade, ou no curso que você está fazendo. Tem aí alguma questão envolvendo essa colaboração, é necessário que você tenha mais atenção, ou a não sobrecarregar você, pegando o trabalho dos outros, ou sobrecarregar os outros, deixando o seu trabalho para eles também. E tem a questão financeira também, né? A gente tem ali talvez uma pessoa que está fazendo obra, que está construindo, e está tendo dificuldade para ter o dinheiro para construir, para terminar. Tem um projeto que vocês têm, que pode estar sendo um pouco difícil de levar à frente, ou de desenvolver, ou sequer de começar, porque a lua mostra muitos medos, né? Muitas inseguranças. Então eu acredito que de uma forma geral, existe aqui um conselho, de uma forma geral, existe aqui o conselho para vocês terem menos receio de começar um projeto, né? Ou de levar um projeto à frente, terem mais confiança de que vocês vão conseguir fazer o que é necessário, né? Porque a lua, ela muitas vezes, ela evidencia que dentro dessa questão, tem medos, tem inseguranças que são infundados, né? Dentro desse contexto aqui, vocês podem estar criando a famosa caraminhola na cabeça. Então eu não termino, eu não começo, eu não desenvolvo, eu não consigo, porque eu estou com medo, né? Daquilo dar errado, eu estou criando pesadelos na minha cabeça, que nunca vão acontecer, né? No estoicismo, o estoicismo já diz isso. Eu não lembro agora se foi, se foi Sêneca que disse isso, mas um dos estoicos falou. Você sofre mais na sua imaginação do que na realidade, nas coisas que acontecem, né? Em geral, não acontece tudo aquilo que você imaginou de ruim que ia acontecer. Então é importante a gente ter um certo cuidado com a energia da lua, porque ela nos impede de avançar com os nossos projetos, ok? Então onde que você não está avançando, porque você está cheio de medo? Esses medos não são, não tem fundamento, ok? E aí, para com esse medo. Tem pessoas aí, gente, que podem estar sofrendo com síndrome do pânico, tá? Depressão, mas especificamente a síndrome do pânico, porque você quer viver, você quer materializar, você quer construir coisas, mas o medo de viver, o medo da vida, o medo em si está te impedindo. Então nesse caso, você precisa procurar ajuda. É a hora, gente, para algumas pessoas é a hora de procurar a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo. Vocês não estão sozinhos. Hoje, diferente de antigamente, né? Em que não se entendia direito as doenças da mente. Hoje em dia a gente conhece, a gente sabe, tem gente que é especialista nisso. Então procurem ajuda, ok? Porque para esse medo todo, e se você acha que você não tem, mas você tem medo de tudo, e você não está avançando na tua vida por causa do medo, é a hora de procurar essa ajuda e esse auxílio, ok? Meus amores, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Olá, meus amores. Vocês que escolheram a opção número 2, a florzinha de São Miguel, a florzinha lilás. Essa é a leitura de vocês. Eu vou embaralhar aqui e a gente já volta a conversar, tá bom? O papa. Vou tirar agora o arcano menor. Wise de paus. Nossa, gente, gostei muito desse conselho, dessa mensagem do tarô para vocês, né? Pode ser que vocês estejam começando algum curso, algum tipo de formação. Pode ser uma formação acadêmica, pode ser uma formação terapêutica, né? Marina, eu estou fazendo um curso de florais, eu estou fazendo um curso de astrologia, estou fazendo um curso de, enfim, qualquer tipo de terapia holística também. Não estou falando aqui só da terapia envolvida com a psicologia, a psicanálise, mas também posso ter aí esses profissionais me assistindo nesse momento. O que eu vejo é essa vontade de melhorar naquilo que você sabe. Tem uma voracidade, tem um desejo, tem uma ânsia, tem uma fome aqui por saber, né? O papa e o aio de paus, o conhecimento, a sabedoria. Então, isso pode estar se manifestando tanto de uma forma prática, material mesmo, no sentido de você estar fazendo um curso, estar fazendo essa especialização, né? Essa formação. Ou pode estar no sentido de você estar lendo muito, você estar descobrindo coisas. Eu amo esse tipo de combinação aqui, porque mostra que vocês estão muito receptivos, muito criativos, muito, é, muito, numa fase muito fértil para a criatividade de vocês. Então, é a hora de qualquer planinho, qualquer ideiazinha que surge, você anotar, né? Não deixem de anotar qualquer ideia que vem na cabeça de vocês nesse período aí, gente, que a gente está vivendo, que vocês estão vivendo. Por quê? Porque aqui, qualquer coisa que você, que venha como uma pequena semente, se torna algo mais grandioso. O Papa fala dessa coisa grandiosa, do você ser uma autoridade em uma determinada área, em um determinado conhecimento, né? Não é uma autoridade, sabe, autoritária, é uma autoridade verdadeira. Quando você realmente tem muito conhecimento sobre algo, você pode ajudar muitas pessoas, e você se torna um foco de conhecimento daquilo, das pessoas quererem saber o que você pensa, uma cidade, enfim, então uma pequena semente, uma pequena semente com o as de paus, leva a uma grande, uma grande criação, né? Uma grande, um grande produto, um grande empreendimento, enfim. Aqui tem de tudo, pode ter gente aí que é empreendedor, que é empreendedora, que você está buscando isso na sua vida, né? Então, é uma das melhores energias. Eu acho que aqui tem muito essa coisa da impulsividade, de você saber canalizar a sua impulsividade, a sua criatividade de forma estruturada, né? Essa carta representa muito a energia do signo de touro, o Papa. Então, tem a ver com você, né? Quem era Pedro? Quem é o Papa? Quem foi o primeiro Papa? Pedro, né? Pedro era pedra, né? Jesus disse, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, vou construir a minha igreja. Então, essa pedra, por isso que o Papa representa essa algo que não se move. Por isso que a igreja, ela é a mesma, ela não pode mudar. A gente quer que mude, mas não pode mudar. Tem coisas que tem que ser os mesmos para a gente ter uma estabilidade, uma segurança, ter onde pisar. Então, é como se vocês estivessem em um período de pegar toda essa energia criativa que vocês têm, que pode ficar assim, ó, no ar, sem você canalizá-la. E, de fato, estruturar uma ideia, né? Chega de ficar só pensando. Se você gosta de escrever e você tem uma ideia, né? Não é hora de ficar só pensando o que você gosta de escrever, ou que você tem uma ideia, ou que tem um personagem que ia ser muito legal, não. É a hora de você escrever. A hora do Papa com o as de paus é essa. É o momento em que você pega algo que está super, apenas naquele impulso criativo, e você o estabiliza, você o organiza, ok? Para que aquilo possa realmente se materializar. Então, boa sorte para vocês aí, que é uma energia muito positiva. Um beijo. Fiquem com Deus. A gente se vê no próximo vídeo.